Oi, 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 gente bonito! Está começando o programa Sábado Show. Que bom ter a sua companhia, a sua audiência aí do outro lado da telinha. Estamos aqui, ó, direto dos estúdios da TV Maringá. E aqui no programa Sábado Show, você vai encontrar tudo o que há de melhor. É isso mesmo. Música, entrevistas, bastidores do mundo, das celebridades, tudo isso, gente, e muito mais. Então, roda a vinheta! Bom, gente, é programa de estreia e eu não poderia deixar de agradecer a toda a equipe da TV Maringá, especialmente aí a Mariana Maluceli, a Georgette Soares, que são as nossas diretoras. Muito obrigado por ter confiado a mim nesse projeto. Sidmar, o Marquinhos, o Pitch. Gente, é tantos profissionais envolvidos para colocar um programa no ar que fica até difícil mencionar todos os nomes, viu? Mas agora chegou o momento de chamarmos ele, que realmente dá um verdadeiro show. Ele é um sucesso no meio sertanejo, é um dos artistas mais estourados. Nós temos a honra no programa de estreia ter ele, Rob Nunes! Rob Nunes! Essa é das boas, né? Essa é das boas. Ô, modão bão demais, hein? Pelo plano, a gente cansa. Rob, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui participando do programa Sábado Show, viu? É um prazer realmente ter você aqui conosco. Muito bacana, eu fico muito feliz de estar aqui com você, né? No teu primeiro programa, espero que eu traga aí uma boa sorte para você, que você tenha muito sucesso. Obrigado, obrigado. Rob, o pessoal aí que quer te conhecer um pouquinho mais, você é natural do Paraná mesmo, né? Pé vermelho! Eu sou de uma cidade aqui do lado de Maringá, eu nasci em Nova Esperança, a minha família é toda daqui da cidade de Uniflor, aqui pertinho, né? Mas para conseguir alguma coisa, a trajetória artística da minha vida, eu tive que sair para o mundo aí, né, Geraldinho? Já morei em Curitiba, quase 10 anos aí de Curitiba, fui para Goiânia e daí, a partir de Goiânia que as coisas começaram a fluir melhor, né? A gente conseguiu parcerias mais interessantes, assim, tive que correr o mundo aí para conseguir algum espaço dentro do Mercado Sertanejo. Mas desde criança você tinha o sonho de ser cantor? Cara, a gente, a gente é difícil, eu nem me lembro quando que eu me percebi cantor, né? Isso é uma coisa meio que, é... A música, o dom da música, ele surge para você, eu acredito muito de uma forma, assim, que é difícil de explicar, porque não é técnico, né? É uma questão mesmo de dom. Eu me lembro, assim, que desde 7, 8 anos de idade já tinha uma propensão, né? Já via que cantava, eu escutava os artistas da Titãozinho e Chororó, Desenha de Camargo, Leandro e Leonardo, eu já conseguia cantar junto, acompanhar o ritmo. Olha que legal! E a partir daí comecei a pegar gosto e... E aí o problema é assim, quando você se descobre artista, que você sabe, é legal, você cantar, o difícil é você buscar e encontrar a sua identidade, né? Que eu acho que é a grande dificuldade que a maioria dos artistas tem é você encontrar o seu perfil, encontrar a sua forma de interpretar, né? Isso a gente descobre com o tempo. Eu sei que a sua história com a música, ela é de muito trabalho, né? Você falou sobre as parcerias, que mandou pra Goiânia. É verdade que você chegou até a vender uma casa pra gravar um CD? Cara, é ó... Quando eu morava em Curitiba... Quando eu fui embora pra Curitiba, eu tinha uma casa, que uma vida até razoavelmente estável, né? E aí eu... Só que eu tinha essa coisa desse sonho, né? De... Ah, não, eu quero gravar um DVD, eu preciso gravar um DVD. E naquela época, a gente ainda, há uns 5, 6 anos atrás, a gente tinha essa expectativa. Hoje o mercado mudou muito por causa da dinâmica das redes sociais, né? Que a galera geralmente grava uma música. Não, meu sonho era gravar um DVD. Então aí eu fiz a loucura. Vendi minha casa aqui e parti pra... Fui pra Curitiba, que eu já tinha ali um campo, né? Algumas pessoas me conheciam. E a partir dali, mas eu já tinha uma visão, né? Não, eu preciso gravar um DVD um dia pra... Pelo menos ter algo pra mostrar pra minhas filhas, pros meus amigos, enfim. Pra ter um legado ali da música, né? Então foi a partir daí. Vendi minha casa e sumi. E é legal, gente, que... Investi, né? Investi, foi um investimento, né? É, até hoje não tenho retorno, mas uma hora vai chegar. Mas, Rob, no dia 23 de janeiro de 2018, você gravou esse seu primeiro DVD. E esse DVD, ele contou com participações de diversos artistas. Dentre eles, Gustavo Lima, que foi a música que você acabou de cantar pra gente, Golpe Baixo. Teve também aí a Nayara Azevedo, Cuiabano Lima, Tânia Mara, Wagner Barreto, Jerry Smith. Como que foi a emoção e a sensação de realizar um projeto tão grande como esse? Cara, então, só pra corroborar e finalizar o meu pensamento, o meu sonho era gravar um DVD, né? Então, assim, hoje eu não tenho o êxito que eu gostaria na música. O que que é? A gente quer ficar famoso. Quando você vai, você quer ficar famoso. Não é por só ficar famoso, mas é por reconhecimento do trabalho e tal. Mas, pra mim, a gravação daquele DVD foi uma vitória. Inclusive, nesse DVD tem uma música que é uma música até evangélica, né? Que eu gravei junto com Cuiabano Lima. Sabor de Mel? É, que essa música, assim, quando eu ouvi, o meu empresário me mostrou, né? O PC me mostrou essa música. Eu falei, cara, essa música é muito linda lá. Conta uma história de superação. Então, assim, quando eu gravei esse DVD, lá em 2018, foi a realização do meu sonho. Daí, a partir dali, eu falei, ah, o que vier é lucro. Então, assim, eu vivo dessa forma. Com o objetivo que eu sempre lutei lá, quando eu vendia casa lá, melhor, aqui no interior, fui pra cima e fui pra Goiânia pra gravar esse DVD. Enfim, a casa eu vendi por 200 mil. O DVD, pra você ter uma ideia, não gosto de falar em valores, mas o DVD a gente gastou um milhão. E, assim, ficou um DVD maravilhoso. Sim. Então, eu realizei meu sonho. Bacana. E, dentre essas participações que eu mencionei... Quando lançou, ela no primeiro dia bateu um milhão, no segundo dia, dois milhões de views no YouTube. E, com uma semana, tinha dez milhões de views no YouTube. Então, assim, orgânico. Sem gastar dinheiro. Então, foi um negócio, assim, que acho que nunca mais acha outra vez. Agora, gente, ficou mais fácil de você realizar o casamento dos sonhos. É isso mesmo. A MF Eventos está com pacotes completos e exclusivos pra você. Na MF Eventos, você ganha um super brinde. Sabe por quê? Lá eles trabalham com buffet, decoração, doces finos, bolo, som e iluminação, salão de festa, assessoria completa. E, tudo isso, gente, a partir de R$19.800. Gente, dá muito pra você fazer um casamento perfeito, né? E isso é parcelado em 18 vezes no cartão. Ou até 6 vezes no boleto. E sabe qual que é o super brinde da MF Eventos pra esse mês? Um bar de drinks para animar a sua festa. Ficou com vontade de casar? Então, entre em contato agora mesmo com a MF Eventos. Através do telefone. 4 4 9 9 9 9 9 3 8 6 5 9. Eu vou repetir pra você, ó. 4 4 9 9 9 9 9 3 8 6 5 9. MF Eventos. Contando história. Realizando sonhos. E voltamos a apresentar o programa Sábado Show. E neste programa de estreia, recebendo o cantor Rob Nunes, contando sobre a sua trajetória na música, cantando seus melhores sucessos também. Mas agora, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre moda. Se você, assim como eu, gosta de moda e em cada ocasião quer estar usando as tendências, eu fui participar de um evento muito especial, que é o Café com Moda. Um evento tradicional aqui de Maringá. E você vai conferir o que está na tendência e já caiu no gosto das fashionistas. Roda o VT! Gente bonita, eu estou aqui na quinta edição do Café com Moda. Um evento tradicional da cidade, viu? Onde você confere tudo o que há de tendência no mercado da moda. O pessoal do atacado, do varejo, é uma coleção mais linda do que a outra. E você vai conferir tudo o que rolou neste evento. Estou com essas duas poderosas, as organizadoras do Café com Moda. Vou conversar um pouquinho agora com a Bibiana. Bibiana, fala pra gente qual que é a novidade que essa quinta edição tem nos anos anteriores. Gente, muitas novidades. Esse ano a gente abriu o nosso evento que é focado em moda para uma moda um pouco mais ampla. A gente trouxe automobilismo, moda a casa. O evento está maior com muito mais atrações. Legal. O diferencial é que este ano também tem marcas masculinas, né, Roberta? Vocês resolveram realmente inovar porque os homens estão querendo seguir as tendências. Esse ano a gente recebeu muitos elogios do evento anterior. E as mulheres queriam também aproveitar com o marido. Trazer o marido para ele vivenciar isso também. E foi ano onde a gente decidiu, teve procura das marcas também. Então a gente falou, não, nós vamos inovar. Colocar esses homens também para andar na moda, né? Como já está aí o coração, os preparativos para o ano que vem? Vai ter Café com Moda? A sexta edição será em novembro de 2023, gente. E já tem assim, ó, muita coisa já fechadinha e na ponta do lápis. Bacana. Meninas, muito obrigado. Eu tenho certeza que este evento será um sucesso. O pessoal vai acompanhar agora um pouquinho de tudo que vai acontecer neste evento maravilhoso. É pessoal, agora estou aqui com eles, Elvis, o Felipe, os meninos do Maringá Gastronômica. Elvis, fala para mim, o que você achou aí da coleção apresentada aí masculina? Cara, muitas tendências positivas para a gente. Isso que é legal, né? Primeira edição, assim, com roupas masculinas, a gente já se sente representado. E uma camisa mais bonita que a outra que eu não sei agora. Qual que eu queria? Eu queria levar todas. Vamos entrar ali daqui a pouco e levar porque, olha, está muito legal. Ô, Felipe, você também pensa igual o Elvis? Já queria levar tudo para casa? Já queria levar tudo para casa também. Principalmente para esse verão que está vindo aí, as peças bem coloridas, bem bonitas. Eu sou agora com ele, Ediel Oliveira, que é o maquiador oficial do evento. Ediel, fala para a gente qual foi a tendência que você trouxe de maquiagem para esse evento. Ah, foi uma tendência mais puxada para maquiagem de desfile mesmo, tendência mais verão. E a gente trouxe uma proposta de maquiagem mais extravagante mesmo, que é mais a cara de desfile. Eu percebi que tem bastante cores. É uma maquiagem que o pessoal pode estar utilizando nas baladas de Maringá. Exatamente, pode estar usando em qualquer lugar, na verdade, né? A maquiagem é para ser usada em qualquer lugar. É, gente, estou aqui com essas duas poderosas. Marcia Lima, Sol Bombarda. Meninas, o que vocês estão achando do evento? Gente, esse evento é incrível, né? A gente espera, assim, o tempo todo para o Café com Moda, que é, assim, um ícone, né, se tratando de evento de moda aqui em Maringá. É verdade. E, Sol, como que foram os preparativos para estar hoje aqui impecável neste evento? Olha, vou te falar uma coisa. Marcia Lima lançando a sua coleção exclusiva aqui no Café com Moda. E olha o look, o meu dela e o da Robertinha. Gente, ela arrasou, como sempre, né? Que legal. Então é lançamento aqui, amiga. Sério, você que fez todos esses looks? O que eu fiz, amigo? Fiz o meu look, o da Sol e o da Roberta. Ai, que legal. Então, ó, dá uma voltinha. Quero ver. Vai lá. Uau, gente! É muito glamour. Vamos fazer, ó, a voltinha da Sol agora. A voltinha da Sol. Olha lá, olha lá. Ah, que maravilhosa! Gente, arrasou. Parabéns, viu? A hora de dar uma dica super especial, viu? A Mark Bronze está no mercado há 14 anos. Isso mesmo, com bronzeamento natural. Você aí, mulher, que está pensando em fazer bronzeamento, é com a Mark Bronze. Lá você fica linda com a marquinha do verão. E lá na Mark Bronze, inclusive, você encontra biquínis, saída de banho, tudo com a tecnologia para você ficar linda. Você não pode perder a oportunidade de conhecer esse espaço maravilhoso. Você pode agendar uma visita através do WhatsApp 44 998 70 80 80. Mark Bronze, há 14 anos, cuidando do seu bronze. Agora eu quero fazer com você um desafio musical. Ai, ai, ai. Tá preparado? Tô, não. Mas assim, ó, é super simples. A regra dessa brincadeira, eu vou te falar uma palavra e você vai me responder cantando alguma música que tenha essa palavra. Tá bom. Tá bom? Vamos ver se eu... Então bora lá. A primeira palavra, Rob, é amor. Ah, mas amor vai ser muito fácil essa, mas vai que vem da cabeça, né? É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Que faz eu pensar em você esquecer de mim. Que faz eu entender que a vida é feita pra viver. Aê! Próxima palavra, convite. Convite. O tempo passou e eu sofri calado. Deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento. Legal. Por enquanto tá próxima. Próxima palavra, beijo. Beijo? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu lembrar aqui. Você me dá um beijo, me pede pra esperar. Entra pro seu banho, diz que já vai se deitar. Aê! Lembra essa? Lembro. E esse amor molhado, faz tudo acontecer. Boa demais essa, né? Boa, essa é boa. Mala. Próxima palavra, mala. Mala. Ah, vamos, bem clichê, então. Deixa a mala pronta. Arruma a sua roupa. Trocado é a sua música de lançamento, né? Agora, junto com o Jerry Smith, novamente, essa parceria voltou, né? Cara, uma parceria que deu muito certo lá em 2018, 2019, né? E, cara, eu resolvi fazer mais um feat com o Jerry de novo, num outro momento da nossa carreira, né? E tô lançando e a música tá indo muito bem, graças a Deus. A galera tá recebendo muito bem, uma pegada muito alta astral, assim. Tô bem contente com o resultado. Então, canta pra gente! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Rob, vamos sentar aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Quero que você fala pra gente aí pra contratar o seu show, suas redes sociais. Cara, quem quiser contratar meu show, muito fácil. Hoje, a gente usa somente as redes sociais, né? Porque é onde a galera mais procura, é no TikTok, é no Instagram, é no YouTube, né? Então, assim, quem quiser me achar aí nas plataformas é Rob Nunes. É bem simples, Rob Nunes com B mudo, tá? Rob Nunes, que lá tem todo o meu trabalho, o meu portfólio, tem lá os contatos também. Então, eu prefiro até que a galera me siga lá nas redes sociais, que eu tô querendo buscar cada dia mais seguidores. Ainda mais a galera aqui do Paraná, que eu sou daqui, porém, o meu trabalho é mais capilarizado fora do Paraná. Já aproveito, peço pra você aí de casa, seguir também nós aqui da TV Maringá. Pelo Instagram, YouTube, é arroba TV Maringá Oficial. YouTube TV Maringá. Você também pode me seguir, viu, nas redes sociais, onde eu posto um pouquinho dos bastidores aqui do programa. ArrobaGeraldinho.oficialTV. Lá você fica por dentro de tudo que acontece aqui nos bastidores, viu? Rob, pra gente finalizar, deixe uma mensagem aí pros nossos telespectadores, porque você, graças a Deus, conseguiu, está conseguindo realizar parte do seu sonho, né? Gravou o DVD, como você mencionou pra gente. E qual que é a mensagem que você pode deixar pra quem realmente tem um sonho? Bom, gente, o que eu tenho a dizer pra vocês? É um clichê, mas se você acredita em alguma coisa, e você tem fé, né? E você tem um objetivo e você se prepara pra isso, você consegue. Não tenha só a fé e a vontade. Tem que ter ato, atitude. Então, se você quer mudar a sua história, você tem que mudar o lugar onde você está. Às vezes, você tem que abrir mão. Toda escolha é uma renúncia. Que bacana. Rob, quando você falou sobre atitude, sobre sonho, me faz lembrar um pouco da história aqui com a TV Maringá. Pra quem não sabe, com 10 anos de idade, eu bati aqui na porta da TV Maringá, falei que eu queria falar com o dono da TV, porque eu queria ter o meu programa. E 10 anos depois, nós estamos aqui. Então, você é um exemplo, né? Na tela da TV Maringá, pra levar pra você muita alegria, informação, humor. Sempre um bate-papo descontraído. Legal, Jardim. E eu queria te dar os parabéns, né? Parabéns pelo seu programa. Muito legal estar aqui no primeiro dia. Espero que te traga muita sorte, que você tenha aí belíssimos convidados e muito sucesso. Tá. Gente, só pra finalizar aqui, quero mandar um beijo. Alguns beijos, na verdade. Pra Geni, pra Simone, pra Elane, são aqui as minhas amigas da TV Maringá. Tem tanta gente, mas essas três, eu precisava mandar um beijo, porque senão depois elas puxam minha orelha. Rob. Aproveitar e mandar um beijo pro meu paizinho, pra minha mãezinha, que ela tá me assistindo aí, com certeza. Minhas irmãs aqui, que eles assistem a TV Maringá. Então, um beijo pra minha família. Minha família, inclusive, tá aqui, ó. Atrás dos bastidores, a Gisele também da Quitan. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês aqui. O apoio de vocês é muito importante. Bora finalizar com um grande estilo? Gente bonita, o programa Sábado Show vai ficando por aqui. Lembrando que sábado que vem nós temos encontro marcado neste mesmo horário. Rob, mais uma vez, obrigado pela sua presença, viu? Espero você mais vezes aqui na programação, tá? Gente, ó, super beijo e até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!